Fala, pessoal! Beleza? Quer utilizar o seu celular e faturar em dólares com apenas um aplicativo? Se sim, assista esse vídeo até o final. Conteúdo exclusivo preparando para você com provas de pagamento. Vamos sacar aqui 10 dólares, vivo e a cores, para você perceber que esse aplicativo é sensacional e paga de verdade, beleza? Só com esse aplicativo e o meu celular já faturei 21 dólares em apenas alguns minutos. E eu vou mostrar tudo isso nesse vídeo. Vem comigo que se liga aí. Mais um conteúdo sensacional com exclusividade para você. Beleza, pessoal! Feito isso, trazendo mais provas de pagamento, aplicativo que paga em dólar. E para você observar muito bem aqui, pessoal, dentro da nossa conta da Payer, já temos um saldo de 11.79 dólares, tá? E aí a gente vai estar realizando mais uma prova de saque. Logo em seguida, eu vou disponibilizar para você como funciona e qual é esse aplicativo que paga em dólar no automático todos os dias, beleza? Então, pessoal, vamos entrar aqui rapidamente. Esse daqui é o aplicativo. Basta você clicar aqui na Google Play, pessoal, para você ter acesso, tá? Mas antes de te explicar como funciona, eu vou fazer a prova de saque, tá? Logo em seguida, a gente vai estar disponibilizando aí o link de acesso oficial para você começar a utilizar através do seu celular e faturar em dólar. Feito isso, pessoal, vamos clicar aqui na opção aqui. Vamos selecionar a opção Tether, que é a que a gente vai utilizar, tá, pessoal? Feito isso, vamos clicar aqui. Tem o SDT, vai abrir aqui para mim a opção. A gente vai utilizar a rede Tron mesmo. Vou clicar aqui. Agora, basta a gente inserir o endereço da nossa carteira. Vou pegar aqui direto na Payer. Vou clicar aqui, pessoal, pegar o endereço da Payer. Vou voltar aqui no site. Vou colar aqui e rapidamente vou fazer o pagamento do pedido. Clicar aqui nessa opção, tá? Feito isso, vamos clicar aqui agora em retirar os fundos, ó. E rapidamente você vai observar, pessoal, que foi concluído com sucesso. Já apareceu a mensagem, né? E a gente vai estar recebendo mais 10 dólares imediatamente lá na nossa conta da Payer, tá, pessoal? Então veja bem aqui, ó. Vamos fazer um cálculo rápido, tá? Aqui dentro da minha conta, eu já tenho aqui, pessoal, ó, de fato, 11.79 dólares, tá? E aí rapidamente será pago e vai ser somado com esse saldo aqui. Totalizando aí 21 dólares que ganhamos utilizando apenas esse aplicativo e também o nosso celular conectado na internet. E a partir de agora, você que me acompanha no canal vai ter o acesso exclusivo a esse aplicativo. Vamos estar disponibilizando aqui no primeiro link da descrição, pessoal. Você dá um clique, já vai direto para o Google Play para que você possa baixar o aplicativo, tá? E também fixado lá nos comentários. No primeiro comentário desse vídeo vai estar o meu e lá vai ter o link também exclusivo. Você pode clicar para você acessar imediatamente, beleza? Vamos fazer uma conta básica aqui agora, pessoal. Vamos utilizar aqui, ó, o dólar hoje. Vamos colocar aqui, ó, 10 dólares que a gente acabou de sacar. O mais 11 que a gente já tinha de saldo, totalizando em 21 dólares. Ganhamos rapidamente utilizando o nosso celular. 109 reais, tá? Esse é o valor que a gente lucrou aqui. Valor líquido, pessoal, que a gente ganhou nesse aplicativo. Então o link está aí. Se você tem o celular, tem acesso à internet, você já consegue ganhar em dólares utilizando apenas esse passo a passo, tá, pessoal? O link do aplicativo está aí. Basta você fazer a sua conta, começar a navegar na internet, que o aplicativo vai te remunerar em dólares, tá? Simplesmente isso. É um aplicativo sensacional e exclusivo para você, tá, pessoal? Vamos entrar aqui agora, pessoal, rapidamente. Vamos clicar aqui na aba aqui, pessoal, rapidamente, ó. Já apareceu aqui uma aba, ó. Payer, agora, tá, pessoal? ADD Fundos, ó. Acabou de pagar 10 dólares, né? É o que a gente fez o saque lá no aplicativo, tá? Então o aplicativo paga de forma instantânea, pessoal. Tá aqui a prova de pagamento. Acabou de ser pago lá na Payer. Agora vamos lá para que você possa perceber aqui, ó. Tá 11 dólares, né? A gente vai atualizar a página e o saldo vai ser creditado na hora. Vamos atualizar aqui, ó. Cliquei para atualizar, pessoal. Nossa conta da Payer vai abrir novamente e o saldo já vai aparecer como 21 dólares. Tá aí, ó. Atualizando a página para você perceber, tá, pessoal? Esse valor é em dólar, tá? Então, mais um vídeo, provas de pagamento. O aplicativo sensacional funcionando e pagando em dólares para você. Se quer ganhar o link, tá aí. Basta você acessar, se cadastrar normalmente, ativar a sua conta, começar a usar aí, navegar na internet que você terá grandes resultados utilizando esse super app que paga em dólar. Beleza? Se você gostou dessa prova de pagamento, gostou desse vídeo, um super conteúdo, deixa o like, se inscreve e também ativa o sininho de notificação. Vamos estar disponibilizando o link de acesso para você. Se gostou, aquele abraço e até a próxima oportunidade.